E as ofertas não param, meu povo. Agora a gente está aqui na Reico para conversar um pouco com o Leonardo. Leonardo, conta para a gente como foram esses últimos quatro dias de pepro aqui no seu estande. Olha, a gente gostou, achou bem interessante. Primeiro que a gente estava com receio, né, devido a uma fase fechada de pandemia, mas isso não afetou em nada. Eu acho que o pessoal veio. Hoje foi um dia muito cheio, ontem foi um dia muito cheio. Então acho que o resultado foi bom. Foi bom, inclusive em vendas também foi legal, foi bastante legal. E hoje, para a gente finalizar, o último dia da fé, o que tem de oferta para a galera aproveitar? Olha, a nossa especialidade, para quem não conhece a Reico, é tamanhos plus size. Nós vendemos todos os tamanhos, do M até o 70, mas a nossa especialidade é plus size. Nós trouxemos o plus size para Friburgo, então muita gente conheceu, conheceu a marca, já conhecia antes, mas foi bom para divulgar. E nós temos peças a partir de 50 reais, agasalho por 50 reais, nós temos calçadinhas por 79 reais, inclusive no tamanho grande. Então foi bem legal, a pessoa veio e teve retorno. Então é isso. Leonardo, muito obrigado e ótimas vendas aí nessas últimas horas de pepro, viu? Valeu, 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 eu que agradeço. Obrigado. Então, gente, é isso. Não dá para perder. A Reico também está esperando por você aí de casa. E se está na pepro, vá na zona.